e fala galerinha do canal aqui é o professor rogério silva essa aula em especial para os anjinhos todas as minhas turmas de nono ano bom então anjinhos é o seguinte essa parte do conteúdo fala do período republicano mais especificamente o período que ocorreu várias e várias revoltas várias manifestações contra a realidade cruel que o povo vivia nesse período gente da república estamos estudando o começo do século 20 nesse período da república o que existia no brasil era todo um sistema corrupto político que acarretava inclusive na cooptação na conquista do voto do povo brasileiro o voto era aberto e tudo isso sustentou o coronelismo a política do café com leite tudo isso sustentou o voto de cabresto o voto direcionado a gente o voto de cabresto o indivíduo votava em troco de uma cesta básica de uma camisa de uma dentadura isso tudo gente só vai é diminuir após o momento que getúlio vargas chega ao poder em 1930 então nós estamos estudando aí gente os primeiros 30 anos aproximadamente do começo do século 20 né no século 20 então tivemos várias revoltas em vários cantos do brasil logicamente uma grande concentração de revoltas e manifestações no rio de janeiro porque era a capital federal então nós vamos ver a guerra do contestado o contestado a revolta da vacina revolta da chibata a revolta dos 18 do forte copacabana a coluna prestes e para finalizar a semana de arte moderna ok então vamos lá gente estudar esse período muito conturbado da nossa história então para começar aqui nós temos a guerra do contestado na imagem você vê um pelotão que foi organizado para sufocar a população do sul do brasil quando nós falamos em guerra do contestado estamos falando do sul do brasil região de fronteira entre paraná e santa catarina beleza então gente a guerra do contestado ela tem várias e várias motivações de acordo com a percepção de alguns grupos de estudiosos mas nós podemos logo afirmar gente que a guerra do contestado ela foi uma guerra civil o que é uma guerra civil é uma guerra interna não é uma guerra entre um país e outro país rival é uma guerra dentro do próprio país entre pessoas de mesma nacionalidade então nós temos aí nesse caso brasileiro contra brasileiros o povo de santa catarina lutando contra o governo estadual contra o governo federal para alguns era uma uma rebelião de fanáticos fanáticos religiosos né pessoas que eram radicais logicamente que essa análise está equivocada para os antropólogos era um movimento messiânico o que é um movimento messiânico é aquele movimento onde nós temos um líder carismático como aconteceu anos antes dessa história é na guerra de canudos com o antônio conselheiro alguém que exerce um poder de dominação na cabeça e no coração do povo então nós temos essa característica tanto na guerra de canudos como na guerra do contestado para alguns cientistas políticos e para nós historiadores né é uma é uma tentativa de lutar contra as oligarquias quem eram as oligarquias os ricos os poderosos os grandes latifundiários os barões do café aqueles que lidavam com a política nacional aqueles que comandavam a política nacional então nós temos aqui a introdução dessa revolta é interessante você perceber gente que o nome contestado não tem muito a ver com a própria revolta com a própria guerra a nomenclatura contestado gente ela entra por conta é dessa disputa territorial entre os estados entre os estados o paraná dizia que esse trecho aí que está em laranja na tela o paraná dizia que esse trecho pertencia ao seu estado santa catarina dizia não para na esse trecho de território não pertence a você pertence a nós o povo de santa catarina então essa é uma disputa que já está ocorrendo há anos entre os estados só que lembrando a guerra do contestado não tem a ver com essa disputa entre os estados tem outras motivações ela ganhou esse nome gente porque o povão que estava se revoltando em santa catarina fugindo das tropas oficiais eles se deslocaram para essa região então saíram ali da parte central da parte sul de santa catarina e foi para essa parte norte aí mas eles não queriam o território tarde eles lutavam por outras situações por outras motivações como já mostro para vocês então essa essa consideração ela tem que ser feita tá gente a guerra do contestado contra sua nomenclatura isso tá tudo na portila de vocês aí vocês podem seguir tá então tá aqui olha território a guerra do contestado localizado entre os rios iguaçu uruguai serra geral e etc então qual era o contexto dessa sociedade né era um contexto que quem mandava eram os grandes proprietários quem mandava eram os grandes cultivadores de erva mate aqueles que explorava madeira né então a guerra do contestado ela tem essa 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 questão de acesso à terra de disputa pela terra as melhores terras ficavam logicamente com os ricos e poderosos o povão ficava sem terra ou com as piores terras quanto à questão da fertilidade né terras muito distantes muito difíceis de ser promovido ali naquele espaço a agricultura e no meio de todo esse embrólio toda todo esse rolo ainda aparece o norte-americano o percival farquá então ele vai aparecer ali com grande empreendimento contratado pelo governo federal para construir uma ferrovia então presta atenção filho de deus tá aqui olha a locomotiva da da empresa farquá company né destruiu 50 milhões de pinheiros derrubou as árvores né eles tinham né é essas essas árvores e os próprios animais que viviam ali na região supria a subsistência do pobre que morava ali naquela região de santa catarina então tá aí você observa o mapa é da constituição da da estrada de ferro que ligava são paulo ao rio grande do sul e aí vai passar por várias cidades como porto união é caçador campos novos ea situação do pobre aí gente já estava muito cruel ficou mais cruel quando ele foi expulso dessa dessa terra por onde passaria a ferrovia por onde passou a ferrovia destruindo as florestas destrói também gente a alimentação desse povo pobre porque esse povo caçava na floresta se não vai ter mais floresta nessa região os animais índios vão fugir e o povo daí vai ficar sem esse alimento então tudo isso explica na as causas desse movimento então tá aí gente a empresa que vai construir a ferrovia né é o nome inglês aí por volta de 1908 muitos nativos foram contratados para trabalhar na construção da ferrovia e era o submetido a cartígos físicos recebiam é um salário muito baixo né era humilhado já tinha recebido um tratamento desumano muitos morreram de doenças tropicais então foi um negócio muito complicado tá muito difícil para o povo que vivia nessa região então eles tinham n motivos para se revoltarem essa empresa também a gente ela ganhou o direito de exploração de madeira então nós temos a destruição do meio ambiente a destruição do habitat natural dos animais índios correto então tá aqui olha ocorreram expulsões dos lavradores surgiu no município um beato chamado josé maria vai ser um líder religioso né assim como ele gente outros religiosos surgiram na região e liderar o povão contra toda essa situação vigente nesse caso aí gente o josé maria fundou né uma comunidade chamada de monarquia select o nome infeliz então logo eles foram acusados de serem contra a república eles não eram contra a república eles eram contra o que a república trouxe de piora nas suas vidas eles não estavam muito ligados na questão política eles estavam ligados ali gente o que o novo sistema político trouxe para sua vivência para o seu cotidiano para sua rotina então não trouxe nada de bom né logo né gente eles vão representar uma ameaça aos políticos da região e ao governo federal logo o governo vai tratar né de expulsar esses caras de meter em bala nesses indivíduos vai ser uma grande tristeza tá aqui olha o grupo um dos grupos armados que foram organizados né é para lutar contra os revoltosos contra a população e essa galera matava não tinha como não matar né acho engraçado ali do lado direito a gente da imagem tem um cara tocando uma viola o outro uma sanfona né com caras bem sorridentes os outros estão armados e com cara de não muito bons amigos então a gente a vida do pobre é muito cruel né aí nós temos o desenvolvimento do conflito armado logicamente gente que um punhado de pessoas do povão que não tinham muitas armas não tinha o domínio das técnicas de guerra era muito seria muito difícil de eles vencer as tropas oficiais logicamente que infelizmente eles foram derrotados tá certo então cerca de 5 a 8 mil pessoas foram mortas então é isso gente a guerra do contestado foi promovida por esses motivos uma luta contra a miséria contra a pobreza uma luta pelo acesso à terra uma luta é contra as condições de trabalho que foram promovidas é graças à construção dessa ferrovia então tudo isso explica a guerra do contestado e infelizmente eles foram trucidados eles foram derrotados ok então é isso gente nessa nossa primeira parte da aula vamos continuar logo logo e vamos discutir a revolta da vacina nesse período que nós estamos é vivenciando um assunto muito importante importante beleza galerinha